Se for um demônio, eu vou te matar Vou casar no sol, eles me casar Eu devo viver por elas Sei que, o demônio da volta é a frente Se for um demônio, eu vou te matar Vou casar no sol, eles me casar Eu devo viver por elas Sei que, o demônio da volta é a frente Eu transformei, eu sou homem, agora é o que eu sempre vi